Ô, Teteu, por que tu tá aí um tempão olhando pro mar, velho? Cara, eu entrei no mar e eu ainda consigo enxergar meu pé. Tá, mas isso é normal? Não, não é normal nada, pô. Não tem nem sol e eu consigo enxergar meu pé dentro da água. Exato, Teteu, tu tá na água. Qualquer prédio Santa Catarina que tu for, tu vai enxergar teu pé. Não, mas é que, pô, Santa Catarina é um luxo, né, meu, pô? A gente garúcha não tá acostumado com isso aí, não, cara. Pô, a água é clarinha, meu, velho. Parece água da torneira lá em casa. É normal, Teteu. Não, 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 normal é isso aqui.